Estamos aqui visitando o consultório Dr. Fábio Stadio Que é quiropraxista formado na South Bank, na Inglaterra Muito legal o consultório dele Ele manja muito Sacrocipital, como vocês estão vendo aqui Mas também o método consta, sabe muito Aqui 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 é o PLI PLI? L4, L3 L3 E o PLI Goto Muito legal Muito legal Relax Obrigado a Pablo Diaz, o número 1 chiroprático no Brasil Esse é um real overkill Sim Muito obrigado Muito obrigado